Que a bênção e a paz de Jesus seja com todos vocês. Quem é que está feliz? Muito bem, você deu um amém, teve alguns que levantaram a mão para ajudar, mas a minha Bíblia diz em 828 lugares que quem está feliz tem que sorrir. A alegria do Senhor é nossa? Se você é fraco, você é o que? Triste. Se alegria é força, tristeza é fraqueza. A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Nós estamos na presença de quem? E o que tem na presença dele? Não, há abundância de alegria. É mais do que alegria. Então você vai poder sentar agora, mas antes de sentar, você vai dar um sorriso para a pessoa mais linda que tiver do seu lado. E se você não sorrir para a esposa, você vai levar uma cadeirada. Podem sentar. Podem sentar. Isso. Está ótimo. Obrigado. Está ótimo. Muito bem. Antes de eu começar, eu quero que você... Vamos fazer uma bagunça aqui. Você vai pegar a sua cadeira e vai virar ela para cá. Senão, você vai sair daqui com um torcicolo. Se você está com a esposa, você pode colocar a cadeira um pouquinho por trás dela, que aí você pode abraçar ela enquanto senta. Isso. Muito bem. A irmã de verde ali pode dar uma viradinha. Ajuda de verde aí a virar para cá. Senão, ela vai ficar com o torcicolo. Ela está conversando com o marido dela. Aí. Irmã, dá uma viradinha na cadeira. Isso. Muito bem. Se você não me conhece, meu nome é Silmar Coelho. Eu sou pastor há 47 anos. Eu falo para casais há 44 anos. E eu sou casado com a mesma mulher há 43 anos. O nome dela é Janice. E ela é a certeza absoluta que o céu existe. Porque quando eu acordei hoje de manhã do lado dela, o pedacinho mais lindo do céu estava deitadinho do meu lado. E se a minha vida fosse um filme, a Janice seria o efeito especial. Fala para o seu marido assim. Ele já está começando a te ensinar. Fala para ele assim. Porque tem tempo que você não fala uma coisinha boa para mim. Você só fica bonzinho quando está afim de me agarrar. Fora disso, você reclama, come demais, ronca e solta pum. Olha lá. Tem uma irmã lá fazendo assim. Olha lá. Descobri um bufão lá no meio. Muito bem. Eu tenho quatro filhos. Três são pastores. O Tiago, que está aqui, que é pastor no Rio. Ele é um conferencista. E hoje ele veio comigo. Porque nós estamos indo para a mesma cidade, lá em Santa Catarina. Ele vai pregar lá até quarta-feira. Então ele veio comigo para me ajudar. Tem o Felipe, que é pastor nos Estados Unidos. O Lucas, que é pastor em Londres. E a Cristine, que é cantora e canta para toda parte. E eu tenho oito netos. Alguém me perguntou, por que o senhor tem tanto neto? É porque o meu nome é Coelho. Coelho reproduz bastante. Não é? Muito bem. Cadê aquele irmão do violão aqui? Será que ele pode me ajudar aqui com esse violão? Cadê ele? Está ali. Muito bem. Ele cantou uma música linda, que eu gosto demais. Mas da próxima vez você vai ensaiar uma música de casais. Porque nós estamos em uma reunião de casais. Aí tem que cantar música de casal. É ou não é? E eu quero te ensinar uma música que não é de casal, mas depois vira. Tá bom? É. Dó, lá menor, fá maior, sol maior. Você vai fazer a sequência. Desafinando. É porque a corda deve ser nova. Muito bem. Ah, eu sou feliz, feliz. Eu sou feliz por ter Jesus. Eu sou feliz, feliz. Eu sou feliz por ter Jesus. Ah, sim. Eu sou feliz por ter Jesus. Ah, sim. Eu sou feliz por ter Jesus. Só isso. Não é fácil? Ah, eu sou feliz, feliz. Eu sou feliz por ter Jesus. Eu sou feliz, feliz. Eu sou feliz por ter Jesus. Ah, sim. Eu sou feliz por ter Jesus. Ah, sim. Eu sou feliz por ter Jesus. Muito bem. Aprenderam? Ah, ah. É só isso. Vamos ver se você aprendeu. Ah, eu sou feliz, feliz. Eu sou feliz por ter Jesus. Feliz. Ah, sim. Eu sou feliz por ter Jesus. Ah, sim. Eu sou feliz por ter Jesus. De novo. Vamos ver. Vamos melhorar. Ah, eu sou feliz, feliz. Eu sou feliz por ter Jesus. Eu sou feliz, feliz. Eu sou feliz por ter Jesus. Ah, sim. Eu sou feliz por ter Jesus. Ah, sim. Eu sou feliz por ter Jesus. Muito bem. Primeira coisa, pra cantar tem que abrir a boca Segunda coisa, a Bíblia diz Obedecei ao seu pastor Eu agora sou seu pastor Tô mandando você cantar, você canta Vamos ver Tá desafinando mesmo Ah, eu sou feliz, feliz Eu sou feliz por ter Jesus Eu sou feliz, feliz Eu sou feliz por ter Jesus Ah, sim, eu sou feliz por ter Jesus Ah, sim, eu sou feliz por ter Jesus Feliz, feliz Ah, eu sou feliz, feliz, feliz Muito bem, tá desafinando, Tiago, eu canto sem ele Tá desafinando direto Vamos de novo, ó Agora veja bem, nós estamos cantando pra quem? Pra quem, gente? Vamos lá! Olha, desse jeito que vocês estão amuados aí Vocês não vão fazer nada quando voltar pra casa Jesus Ai, eu sou feliz, feliz Eu sou feliz por ter Jesus Você imagina Você convida um amigo pra vir aqui Vamos lá na igreja Olha, quando a gente canta é uma bênção mesmo Eu era triste Mas agora que eu tenho Jesus Eu sou tão alegre Quem que vai acreditar, irmão? Viu? Então nós cantamos Cantando pra quem? Não Não estão cantando nada pra Jesus, irmão Nós estamos cantando pro vizinho Dizendo pra ele Que a gente é feliz Porque tem Jesus Então você vai Cantar pro vizinho Se você vai cantar pro vizinho Você tem que fazer o quê? Olhar pra ele Se você tá cantando que é feliz Você tem que fazer o quê? Sorrir Tá bom? Vamos ver? E a música já ajuda Assim eu sou feliz por ter Jesus Assim eu sou feliz por ter Por que o A? Porque as outras sílabas não dá pra cantar sorrindo Tenta cantar a outra A, I, O, U Não dá Mas A dá A, I, O, U Vamos ver A, I, O, U Ah, I, O, U Ah, eu sou feliz, feliz Eu sou feliz por ter Jesus Eu sou feliz, feliz Eu sou feliz por ter Jesus Ah, sim, eu sou feliz por ter Jesus Tá todo mundo olhando pra mim Tá todo mundo Irmão, já Eu já sou Eu já tenho Jesus Canta pra esse vizinho aí Pelo amor de Deus Vamos de novo Ah, eu sou feliz, feliz Eu sou feliz por ter Jesus Eu sou feliz, feliz Eu sou feliz por ter Jesus Ah, sim, eu sou feliz por ter Jesus Ah, sim, eu sou Muito bem Agora vamos melhorar Todo mundo pra um lado só Ó, vai Vai, todo mundo Balança tudo Não é só a cabeça não Tem um irmão ali assim, ó Vai lá, é tudo Ah, eu sou feliz, feliz Eu sou feliz, feliz Eu sou feliz Ah, sim, eu sou feliz por ter Jesus Ah, sim, eu sou feliz por ter Jesus Agora eu vou cantar, você repete, tá bom? Eu sou feliz, feliz Sou feliz, feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sou feliz 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 Sou feliz, feliz, feliz Sou feliz por ter Jesus Feliz, feliz Sou feliz por ter Jesus Feliz, feliz, sou feliz por ter Jesus Muito bem Agora, agora os homens vão ficar de pé Isso Todos os homens de pé Vire para sua esposa e segure a mãozinha dela Aí, ó, o senhor está atrás, o senhor vai vir para a frente Essa é sua esposa? Jesus foi bom contigo, hein? Esse é um homem de oração Olhando para ela, eu vejo que ele orou bastante E olhando para ele, eu vejo que ela não orou nada, coitado Você vai cantar para ela agora, hein? Olha como é que você vai cantar, ó Vai, tchau Ah, eu sou feliz, feliz, eu sou feliz por ter você Sou feliz, feliz, eu sou feliz por ter você Ah, sim, eu sou feliz por ter você Ah, sim, eu sou feliz por ter você Você, você, você Você é meu amor, meu amor, meu amor Você é meu amor, meu amor, meu amor Olha aí Olha aí Eu sou feliz por ter você Ah, sim, eu sou feliz por ter você Ah, sim, eu sou feliz por ter você Você, você, você Você, você é meu amor, meu amor, meu amor Muito bem Ó, última vez Fica aqui na frente, irmão Você vai falar agora assim, ó Quando a gente for no meu amor, meu amor Você vai engrossar a voz Meu amor, meu amor Aí você vai baixando até chegar no ouvido dela Quando chegar bem no ouvido, você dá uma lampida Vamos ver Meu amor, meu amor Sou feliz por ter você Meu amor, meu amor Você é meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Amor, amor Você é meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Você é meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Você é meu amor Olha Olha o rosto dela, como ela tá toda sorridente Ali tem um velho aguarda ali sozinho, coitado Ele não cantou pra ninguém Só cantou pra quem, irmão? Cadê a sua mulher? Ela não veio, não? Hein? Ah Podem sentar Tiago, dá uma palavra de saudação aí Pega o microfone aí Deixa meu filho Tiago Apenas dar uma palavrinha pra vocês conhecerem ele Que ele é pastor E pastor quando não fala um pouquinho Fica com água na boca Pra mim é uma alegria estar com vocês aqui Conhecendo o pessoal E Tem uma mensagem que eu tenho pregado Bastante por todo o Brasil Em Gênesis 22 Quando Deus prova Abraão No versículo 6 Vou ver esse que é o meu Vai Versículo 6 Quando diz que Abraão pega a lenha e coloca sobre Isaac Um dia eu estava pregando sobre isso Pensando sobre isso Eu comecei a pensar o seguinte Eu gosto de ler a Bíblia Pensar e estudar, analisar A lenha é pesada Nós moramos nos Estados Unidos Eu tinha que cortar a lenha com meus irmãos Pra colocar na lareira Eu sei que lenha é pesada Fogo é perigoso Cutelo, faca Também é perigoso E quando eu estava lendo isso Que Abraão pega a lenha e coloca sobre Isaac E o Espírito Santo falou comigo Ele pega o que é pesado Coloca sobre o filho E quando eu comecei a pensar sobre isso Eu comecei a entender algumas coisas Porque que meu pai Muitas vezes pegou pesado E pega até hoje com a gente Ensinando Querendo que a gente dê valor Na verdade aquilo que ele tem conquistado Ao longo desses anos 47 anos de pastor E nós Hoje eu, Felipe, o Lucas Eu sou o filho mais velho Queremos ser pastor Queremos fazer a obra de Deus Mas porque ele ensinou a gente a dar valor Eu me preocupo Porque hoje nós temos gerações Que não dão valor Ao que o pai conquistou Eu tenho falado também Para algumas empresas E eu vejo empresários desesperados Que não sabem o que fazer Porque demoraram 30, 40 anos Para construir um império E às vezes o filho E às vezes o filho com 6 meses Destrói tudo Por quê? Porque o filho é ruim? Não, meu irmão É porque às vezes o pai e a mãe Não deu tarefa Não deu tribulação Como meu pai sempre fala para nós Não cobrou Não exigiu E às vezes a gente Em vez de dar presente A gente tem que dar presença Porque dá trabalho ensinar Mas Abraão não Ele pega e coloca o que é pesado sobre ele Esses dias um garoto falou para mim Poxa pastor Mas eu carregar o que é pesado Eu falei sim É ali que Isaac estava aprendendo A dar valor àquela experiência com Deus E nós sabemos que Isaac se tornou Um homem extraordinário Porque desde pequeno Carregando lenha Pegando peso Sendo duro Como meu pai tem sido com a gente Hoje nós temos tido experiências Extraordinárias com Deus Porque nós aprendemos a dar valor Aquilo que verdadeiramente tem valor Hoje meu pai tem uma empresa Tem uma editora Se eu tiver que assumir Eu tenho certeza que eu estou preparado para isso Porque a nossa vida toda Ele nos cobrou Nos exigiu E isso é muito bom Então meu irmão Aproveitando que eu acho que tem poucos filhos aqui Não dá mole não Pode pegar pesado Cobre Porque você vai fazer do teu filho Da tua filha Um homem Uma mulher de Deus Que vai aguentar a pressão E que vai aguentar E vai glorificar Aliás o nome Do Senhor Amém? Pode colocar peso Amém Abraão carregou o cutelo E carregou o fogo Que era perigoso E a lenha que ele cortou Sobre o filho É a Bíblia A Bíblia tem um texto Que está em Gênesis 29 E diz assim Jacó Chega para o sogro Labão E fala a seguinte frase Dá-me minha mulher Porque já chegou o tempo Deu casar com ela Chegou a hora Dá-me minha mulher O que que está acontecendo aí querido? No tempo de Jacó Para casar com alguém Você tinha que dar um dote Tinha que dar um dote Ninguém casava sem dar dote Mas Jacó não tinha nada Como Jacó não tinha nada E ele se apaixonou Pela esposa Não é? Por Raquel Ele então Diz para o sogro Eu vou trabalhar por ela Sete anos E quando terminar Tu me das a mulher Que eu amo Então acabam os sete anos Na verdade Jacó não trabalhou sete Ele trabalhou quatorze Porque quando chegou a hora De Labão Entregar Raquel A ele O Labão devia chamar Lambão Não é? Porque enganou ele Como ele enganou o irmão Porque quem engana Vai ser enganado Quem planta Vai colher E então ele é enganado Ele dorme Porque naquele tempo Quando casava Não tinha festa Como hoje Não tinha igreja E não tinha cartório O pai construiu Uma tenda nova E colocava no acampamento E colocava a moça ali dentro Eles faziam uma festa Até seis da tarde Quando era seis da tarde O pai da noiva Mandava o noivo Entrar na tenda E dormir com a moça Na hora que ele entrasse E dormisse Estava casado O Jacó Tomou uns vinhos bons Quando foi seis horas da tarde O Labão disse Pode entrar Ele entrou Meio tocado Dormiu Não tinha luz elétrica Fez o serviço Amou a mulher E quando acordou de manhã Não era a Raquel Era a Lia A Lia era a vesga Feia que nem a mãe do sarampo E aí Ele fala Ele vai lá no Labão E diz Labão O que você fez? Você me enganou Eu amo a Raquel E você me deu a Lia Aí ele diz assim Não, aqui na minha terra A mais velha tem que casar primeiro Você fica sete dias com essa aí E depois de sete dias Eu te dou a outra E você trabalha mais sete anos pra mim Então ele trabalhou por ela Quatorze anos E ele diz Dá-me a mulher que eu amo Por chegou a hora De eu me casar com ela Foi daí, querido Que Deus me deu essa palavra Quanto vale a pessoa que você ama? Quanto vale? Porque outro dia Eu fui pregar No Ministério Apacentar Lá no Rio de Janeiro E tinha um motel na estrada E estava escrito assim Amor a prazo Faça amor hoje E paguem seis vezes sem juros Imagina uma coisa dessa Querido Amor nunca é a prazo Eu pra casar com a Janice Paguei Pra estar casado Tô pagando E vou pagar Até morrer E tudo que eu pagar Ainda é barato Pelo muito que ela vale Quanto é que vale A pessoa que você ama? Uma mulher amada Ela vai até a China Uma mulher mal amada Não atravessa nem a rua Porque a Bíblia diz Marido Ame Sua Mulher Mulher nasceu pra ser amada Beijada Paparicada Honrada Presenteada Alisada Mulher não nasceu pra escutar palavrão Nem escutar grito Nem escutar bronca Mulher nasceu pra ser Amada 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 As mulheres não vão bater palma não? Agora tem marido assim Eu amo minha mulher Tá faltando roupa Tá faltando casa Tá faltando comida Isso não é amar Porque casa, roupa e comida Ela tinha na casa do pai dela Ela não casou pra ter casa, roupa e comida Casa, roupa e comida Ela já tinha Ela casou Porque você era educado Você lembra quando você namorava? Subia um gazinho por aqui Você fazia Desculpa E agora quando sobe o gazinho Uá Descia um gazinho por aqui Você fazia Dá licença E agora desce o gazinho Você tapa a cara dela com a coberta Pá Cheira rápido Pra acabar Ela casou porque você lembrava da data Ela casou porque você dava flor Ela casou porque você escrevia bilhetinho Ela casou porque você dava É bombom Sonho de valsa Ela casou porque você ia pro shopping Sem reclamar E agora quando você vai pro shopping Você vai comprar Você tá olhando por quê? Você vai comprar? Você sabe que a gente não vai comprar Você sabe que a gente não vai comprar Ela casou porque você não gritava Você lê? Agora hoje Hoje tem uns irmãos Que chega em casa Senta na sala Coloca o pé na mesinha Assistindo Globo Rural Olha a hora Tá na hora da escola dominical Anda que eu sou diácono Eu sou professor da escola dominical Eu não posso chegar atrasado Olha a hora A mulher doidinha Ai não brinca na terra Ai meu filho Desmanchou o cabelo Ai fez xixi na calça Ai ele vai pra dentro do carro Pã, 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 pã Olha a hora Ai ela vem carregando os cinco filhos E carregando a bíblia E a revista da escola dominical Que ele largou pra trás Entra no carro Ele Todo domingo a mesma coisa Você sabe que eu tenho compromisso na igreja Eu tô na escala diaconal Fica quieto garoto engraçado Ai chega na igreja Todo mundo quieto Chegamos na igreja Pauta, pauta seu irmão Hum, bora Conhece alguém assim? Meima Uma mulher amada Ela tem prazer em fazer as coisas de casa Você já viu uma mulher mal amada Como é que lava a roupa? Você já viu? Vou te mostrar Já falei pra ele não lavar o carro com essa calça Mas não é ele que lava Aí ela lembra da cara dele Aí ela lembra das costas dele Você precisa ver a Janice lavando a minha camisa Glória, glória Um dia eu fui no curso de casais A mulher falou Tá vendo amor? Você tem que me amar Aí ele falou Se eu parar de amar eu aviso Aí ele ficou brabo Cadê aquela mulher linda que eu casei? Cadê? Aquela mulher magrinha que tinha o corpo Que parecia um violão Cadê? Cadê? Ela falou Você engoliu Olha o tamanho da tua barriga Toma pra deixar de ser besta Tá engolindo Querido, mulher tem que ser amada Mulher tem que ser amada Porque mulher Ela não é que nem um homem Olha, a mulher se faz de boba Por exemplo, você vai num shopping Aí você tá andando Tua mulher fala assim Amor, quer tomar um sorvete? Aí você fala Não Aí ela fica emburrada Sabe por quê? Porque ela quer tomar o sorvete E ela quer que você entenda Que ela quer tomar E mesmo sem querer tomar Você tome porque ela quer Porque se você não tomar Sem querer Ela que quer não toma E vai ficar emburrada Do resto do dia Mulher faz de boba A Janice faz de boba Eu fui no outro dia Num jantar lá no Rio Tava governador Prefeito Kleber Luca Cassiane Fernanda Brum Estela Quando eu fui dirigindo O carro pra lá Ela falou assim Lá só vai ter celebridade Aí eu já entendi Falei E vai chegar A celebridade mais importante Aí ela faz de boba Quem? Aí eu falei Você Aí ela faz mais de boba ainda Por quê? Porque você é a única celebridade Com que eu quero viver O resto da minha vida Agora tem homem Que a mulher até dá A mulher dá dica Lá só vai ter celebridade Quem vai estar lá? Boca aberta Tem que entender Mulher é diferente Viu? Mulher tem que ser amada Ó Tem marido Que Lembra quando você Casou Se a tua mulher Deixasse um pedacinho Do joelho de fora Assim Agora a mulher Pode deixar metade Amor Vai ficar resfriada Você lembra quando você casou? Você chegou na lua de mel Três horas da manhã Naquela casa que te emprestaram Lá em Mongaguá Você foi dormir? Foi nada Acordou de manhã? Depois do café Antes do almoço De tarde E de noite E agora? Querido Tem que valorizar Essa mulher Ela é que lava Tua roupa Ela é que passa Tua roupa Ela é que cozinha Para você Ela é que cuida De você Ela é que aguenta O teu mau humor Ela é que aguenta Os teus cheiros Viu? Ela é que deu a luz Os teus filhos Ela é que ficou Cheia de variz De ter parto normal Viu? Ela é que fez Cesariana Porque a criança Não nascia E as vezes Tem marido Que não dá O mínimo valor Não diz obrigado Não dá um presentinho E quando dá Dá um ferro de passar Ferro de passar Não é presente Mesa não é presente É Colchão não é presente Fogão não é presente Presente é uma coisa Só pra ela Porque mulher Não quer presente Mulher quer ser Surpreendida Ela quer uma coisa Que não espera Na hora que não espera Do jeito que não espera Eu fiz 43 anos de casado Janice No meu casamento Acordou cedo Fez uma salada de fruta Um bolo de banana Uma cuca de maçã Suco de laranja Comprou pãozinho Quentinho Colocou granola Aveia Comprou um relógio Colocou do lado da xícara E um bilhetinho Dizendo que me amava Eu acordei Vi a mesa posta Ela foi até a cozinha Pegar o café Porque eu tomo café Ela toma chá Enquanto ela foi na cozinha Eu peguei um anel De brilhantes Coloquei dentro da tacinha Que ela ia comer Salar de fruta Aí ela chegou Sentou Eu peguei na mãozinha dela Como eu faço Todo dia de manhã E falei Senhor O dia é nosso Mas a alegria é minha Porque tu me deste a janice E aí eu dei um beijinho Na mão dela Como eu faço Todo dia de manhã Na hora do café Ela sentou E ela colocou Salada de fruta Granola Aveia Iogurte E começou a comer E eu vigiando Para ela não engolir o anel Quando ela botou O anel na boca Ela amou Ser doido É muito lindo Não precisava Eu que não desse Para ver Ela ficou alegre de manhã E eu alegre de noite Agora tem os maridos Que a única surpresa Que ele faz para a mulher É sair do banheiro Pelado Deus me livre Guarde Já imaginou Isso aqui Pelado Essa irmã É uma santa Deus me livre Olha aí Esse careca Pelado Meu pai do céu Irmã Cida Deus lhe guarde Irmã Cida Querido Fala para esse amigo Que está perto de você Qual foi a última surpresa Que você fez Para sua esposa É homem perguntando Para homem Se a mulher perguntar Vai arrumar confusão Muito bem Agora os homens Os homens Segurem a mão da esposa Olhe para ela Dando o olho E diga assim Meu amor Você é a mulher Da minha vida Bendita hora Que eu me casei Com você Se eu tivesse Que me casar Mil vezes Eu casaria Exatamente Com você Porque eu te amo Eu sei que as vezes Eu fico nervoso E falo coisas Que você não merece ouvir Eu não quero te magoar É que você É a única pessoa Com quem eu posso explodir Que não me manda embora Eu te amo Agora dá um beijinho Aê Tem que valorizar Viu Tem que valorizar Se é uma das coisas Que eu faço Outro dia eu fui Numa igreja Um homem falou assim O senhor fala mais Da Janice Do que de Jesus A Bíblia diz Aquele que diz Que ama a Deus E não ama Seu irmão É mentiroso E aquele que ama A Deus Que não vê E não ama O seu próximo Que vê É mentiroso Porque ninguém Pode amar A Deus Que não vê Se não ama A sua esposa Que vê Podem me acusar De qualquer coisa Podem me acusar De qualquer coisa Mas ninguém Pode me acusar De não ser fiel E não amar A minha mulher Porque aquele Que não cuida Da sua esposa Não pode cuidar Da igreja de Deus 1 Timóteo 3,18 E aquele que não cuida Da família Caiu da fé E é pior Do que o incrédulo 1 Timóteo 5 Ama Ama Se queres ser feliz Ama E tudo mudará Onde há amor Os muros cairão Onde há amor A noite e dia será Onde há amor Tudo tem solução Pois Deus está Onde há amor Ama 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 Minha esposa Minha esposa Minha esposa teve um AVC Ficou 18 dias na UTI Sem andar Sem falar Toda torta Eu estava pregando Viajando E me ligaram Ela estava na casa Da mãe dela Em Vila Velha Peguei o avião E fui pra lá Quando eu entrei na UTI Ela começou a chorar Toda torta E falou um monte de coisa Que eu não entendi Aí eu disse pra ela Fica boa logo Que já tem 20 irmãs da igreja Querem casar comigo Aí ela riu Aí falou um monte de coisa Que eu não entendi Eu só entendi uma palavra Amor Mas quando ela falou amor Eu entendi tudo Sabe o que ela quis falar? Se eu ficar torta Você ainda vai me amar? Se eu não puder andar Você ainda vai me amar? Se eu não puder falar Você ainda vai me amar? Se eu ficar feia Você ainda vai me amar? Se eu não puder fazer o serviço de casa Você não puder mais fazer amor Você ainda vai me amar? Sabe o que eu fiz? Lá na UTI Segurei a mãozinha dela e disse Eu te recebo Na doença ou na saúde Pra te amar E te querer Até que a morte nos separe Querido Minha mulher tá curada Não ficou com nenhuma sequela Colocou dois estende Um no cérebro Outro na caródina Foi um milagre Todos os médicos Foi um milagre Deus fez um milagre Mas o meu amor por ela Ajudou com esperança Com encorajamento O meu amor por ela Fez ela se sentir valorizada Amada Pra entender Que a vida não é só feita De momentos bons Mas é feita de momentos ruins E o amor suporta todas as coisas Ama Mas a Bíblia também diz o seguinte Se o marido não obedece a palavra Ele será ganho sem palavra alguma Pelo jeito calmo e tranquilo da esposa O marido será transformado sem palavra A Bíblia manda o homem amar Mas manda a mulher calar Pelo jeito calmo e tranquilo da esposa O marido será transformado sem palavra Primeiro Pedro 3 de 1 a 5 Você que é mulher Vai virar pra essa mulher que tá do seu lado E vai dizer assim Eu sou calmo e tranquila Agora você fala pra essa mulher do lado assim Eu não abro a boca pra nada Agora Irmã Pode falar que Jesus perdoa a mentira Tem mulher que não deixa nem o marido entrar de casa O marido após Pelo amor de Deus Deixa eu pelo menos sossegar Na minha igreja tem uma mulher que falou assim Pastor Silmar Eu ganhei o marido e uma valquíria pra Jesus e o meu não Eu ganhei o marido e uma josefa pra Jesus e o meu não Eu ganhei o marido e uma antônia pra Jesus e o meu não Por que que eu ganho o marido e as outras e o meu não? Porque o marido e as outras não mora com a senhora O marido e a outra você ganha falando O seu você ganha calada Você tem que entender o seguinte Olha, a mulher pra resolver o problema Ela tem que falar Você foi? Você foi? Onde é que você vai? Você falou que ia? Você telefonou? 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 Homem pra resolver o problema tem que ficar quieto Mulher quando fica zangada Fica zangada um mês Homem não Um é assim Ah, pastor, eu não posso falar? Pode Eu não posso dialogar? Pode Eu não posso opinar? Pode Mas quando o homem tá nervoso, irmã Só tem um jeito Fica quieta Porque quando um não quer Dois não Você tá brigando É porque você quer Olha pra sua mulher Faz assim Homem só fica nervoso na hora, irmã Homem é assim Aí o jogo começou Olha Homem pode tá nervoso Na hora de deitar, irmã A senhora levanta a camisola E faz assim Que ele Porque ele fica nervoso aqui Mas não fica nervoso lá A mulher fica nervosa aqui E lá Quando o homem encosta Ela não vê que não tem Ah, pastor, mas eu não consigo ficar calada Vou pedir licença ao pastor Que foi muito gentil E me pegar no aeroporto E me levar pra almoçar Junto com o pastor Leônidas Gostei demais de conhecer eles Olha Eu vou pedir licença ao pastor Vamos pegar umas garrafas d'água Daquela ali, ó De dois litros Vamos abrir E eu vou colocar uma gota de óleo Que eu trouxe De Jerusalém Do jardim do Getsemane Essa água ungida Vai transformar o seu marido pra sempre Você leva essa água ungida e coloque lá Quando o seu marido chegar brabão Que você que vê que ele vai brigar Você pega a água ungida Traz até onde o seu marido tá Faz uma oração poderosa E coloque um gole dentro da boca E não engula A água ungida dentro da sua boca Vai impedir que você fale Aí você vai obedecer a Bíblia Que diz que a mulher ganha o marido calada E aí Você obedecendo a Bíblia O Deus da Bíblia Vai agir na vida do seu marido Porque há poder no silêncio De uma mulher que ora Há poder no silêncio De uma mulher que obedece a palavra Há poder no silêncio De uma mulher Que fica quieta Mesmo quando tá certa Pra não arrumar mais confusão Do que já existe Aí você fala Pastor Silmar Mas qual a mulher que fica calada? A Janice Vou lhe contar uma da Janice Eu não suporto fazer compra Meu irmão Eu sou ocupado Eu pego o avião cinco vezes por semana Eu gravo programa de rádio Eu gravo pra internet Eu escrevo pra mais de cinquenta revistas Eu sou presidente Do conselho de pastor do Rio de Janeiro Tem mais de três mil pastores Minha vida é corrida Então não dá pra ir pra mercado Então quando eu vou ao mercado Eu falo O que é que tem que comprar? Feijão, arroz e batata Feijão, arroz e batata Pago e vou embora A Janice vai comprar feijão, arroz e batata Ela pega um carrinho Será que eu tenho a receita Desse leite condensado? Não tenho Vou levar Tem marido que gosta de junto Que a mulher vai comprando E ele atrás Isso não dá Isso não dá Isso não pode Aí chega no caixa E fica brigando Você compra as tuas coisas Minha coisa não compra Se fosse vara de pescar Você comprava Se fosse roda pra carro Você comprava Agora como é a minha coisa Não compra E o garoto do lado Chocolate Chocolate Agonia Aí querido Por amor a mim A Janice não pede Pra eu ir pro mercado Por amor a ela De vez em quando eu vou E eu fui pro Carrefour Fiquei três horas Dentro do Carrefour Três horas Chegou no caixa Aquela moça mal educada Nem olhou pra minha cara Porque nos Estados Unidos Onde eu fiz doutorado Você chega no caixa A moça fala Bom dia Meu nome é Maria Estou aqui pra servi-lo Em que posso ajudá-lo Aqui não Você chega no caixa Ela começa Você que tá com pouco dinheiro Quando ela falou quanto era Eu enfia a mão no bolso Eu enfia a mão no bolso Cadê a carteira Esqueci Falei pra Janice Você tem alguma coisa Eu esqueci a carteira Eu tenho talão de cheque Ela tirou o talão de cheque Só tinha uma folha Com medo de errar Ela falou Amor Faz você Eu sou homem Nós homens não erramos nunca Nós somos o máximo Peguei a folha Errei Você já viu um homem Errar a última folha de cheque Depois de ficar três horas Dentro do Carrefour Aí a moça falou A gente tinha que estar errado Falei Eu sei que tá errado Minha filha Mas eu escrevi nas cortes E assinei Mas tá errado O banco vai pagar Mas tá errado Eu sou cliente Aqui cadastrado Tá errado Eu sou amigo do gerente Tá errado Eu sou cliente estrela No banco Tá errado O senhor quer que guarde as compras Falei Claro que eu quero Fiquei três horas aqui dentro Depois eu vou voltar aqui Ficar mais três horas Aí ela colocou os carrinhos lá E eu saí pisando duro E a Janice atrás de mim Chegou na porta Tava um pé d'água Não dava pra ir pro carro Eu parei A Janice veio Enfiou uma mão aqui E com a outra ela alisava A chuva parou Entrei dentro do carro E ela na minha perna Chegou em casa Chegou em casa Parei Peguei o talão de cheque O meu documento Voltei Entendendo do carro E ela alisando minha perna Chegou lá Eu paguei a moça Peguei um carrinho Ela pegou o outro Coloquei tudo na mala Entendendo do carro E ela alisando minha perna Chegou em casa Eu botei tudo na cozinha Fui lá pra igreja Fiquei uma hora lá Depois eu voltei Falei Janice Eu louvo a Deus Pela tua vida Ele falou Por que? Se você fala alguma coisa Porque tem mulher Que nessa hora Ah, se fosse eu Ha, 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 ha Deixa eu contar Lá no reunião Da igreja Cala a boca Desgraçada Que em três horas Aqui dentro Sua causa Você não traz documento nenhum Ainda vem me atasar Você que é mulher Vire pra essa mulher Do seu lado E diga assim Eu sou igualzinho A Janice Agora você que é mulher Olhe pro seu marido E pegue a mão dele Olhe bem dentro Dos olhos dele E diga assim Meu amor Eu te amo E você é o homem Que Deus me deu Eu quero te fazer feliz Eu quero ser o teu lugar De descanso O teu paraíso particular Eu sei que as vezes Eu falo demais Eu não quero te aborrecer É que eu sou mulher Toda mulher Toda mulher fala muito Não adianta me trocar Porque a outra Também vai falar Fica comigo Que você já está Acostumado E pra provar Que eu te amo Esta noite Eu vou te dar Uma travada A mulher do vice-presidente Falou aí Vice-presidente Então tá bom A senhora falou aí Irmã Se prepara Meu filho Que o pior O negócio vai ferver Quanto é que vale Quem você ama Querido Eu casei com a Janice Ela tinha 17 anos Eu era missionário No Uruguai Meu fogão Era um fogãozinho De uma boca só Eu aluguei uma casa Que a sala Era o lugar de culto E o resto da casa Era a minha igreja Chuvia em cima Da minha cama Lá A Janice perdeu O nosso primeiro filho Ela tinha 18 anos 2.200 quilômetros Da casa da mãe dela Ela teve o Tiago E o Felipe Lá no Uruguai Sozinha Luta Tiago nasceu Com uma mancha No cérebro O médico disse Que ele ia tomar Gardenal a vida toda O médico disse Você tem que ter Três vidas de Gardenal Porque se um quebrar Você tem outro E se um acabar Você tem outro Porque seu filho Não pode passar um dia Sem tomar Gardenal Senão ele vai dar convulsão E vai morrer Meu segundo filho Nasceu estéreo O médico disse Ele nunca vai ser pai Depois que tudo estava bem Lá no Uruguai Me mandaram aqui Para São Paulo Para Itaquera Uma igreja pequena De 60 membros Luta A igreja era uma meia água Não tinha nada Tinha umas congregações Com 67 membros Eu ainda tinha 5 congregações Com 67 membros Luta Fiquei 11 anos aí Passamos lutas grandes Eu nunca recebi O meu salário Inteiro Em 11 anos Que eu fiquei aqui em São Paulo Construí 24 igrejas Sempre morando Em casa pastoral No fundo da igreja Luta Fui pregar em Petrópolis Roubaram nosso carro Na porta da igreja Fui pregar em Caxias Encostaram um caminhão Na porta da minha casa Lá em Itaquera Roubaram tudo Que nós tínhamos dentro Levaram tudo Aqui em Itaquera Eu tive um infarto Com 38 anos Fiquei 24 horas Desacordado Um mês No encor Em São Paulo Não morri Por milagre E a Janice Do meu lado Depois de 11 anos Deus me falou Para ir para os Estados Unidos Fazer mestrado E doutorado E lá fui eu E a Janice Foi comigo Eu me formei doutor Mas para eu me formar doutor Eu ia para a faculdade Às 8 da manhã E chegava às 11 da noite Ainda estudava até 3 da manhã Porque eu estudava grego e hebraico Em inglês E a Janice Que é professora de química Matemática e biologia Ela foi ser faxineira Babar Fez bolo Docinho Tricou Lavou Passou E cozinhou Para um monte de americano Para pagar as nossas despesas Como é que eu não vou valorizar uma mulher dessa? Depois que eu me formei doutor A gente volta para o Brasil E eu deixei 3 filhos lá estudando E a Janice voltou com o coração apertado Só trazendo a menina E fomos morar no fundo da casa da mãe dela Depois de ter tudo na América Porque eu disse para ela que Deus me mandou de volta E ela do meu lado Meu filho mais velho que está aqui Teve 23 câncer no corpo 18 no pulmão Meu pai morreu dentro do meu carro Tinha 51 anos de idade Luta E por fim ela teve uma vencer E essa mulher do meu lado Me amando Como eu não vou amar uma mulher dessa? Como eu não vou honrar a mulher que me deu os meus filhos? Como eu não vou honrar a mulher que fez tudo que eu sou? Eu devo tudo a Janice Ela é a mulher da minha vida E eu nunca vou trair Eu nunca vou dormir com outra Eu nunca vou abandonar E eu vou ser apaixonado por ela Enquanto eu viver Porque tem gente que diz Senhor eu te amo E nunca diz um pro outro Tu és a razão da minha vida E nunca diz um pro outro Ora pela mulher que vem pedir oração E não é capaz de orar com a esposa Dá atenção político corrupto Mas não é capaz de comer um hambúrguer com o filho Tem tempo pra todo mundo Mas não tem pra família Quanto é que vale quem você ama? Querido Sua família vale mais Que qualquer emprego Que qualquer dinheiro Que qualquer carro Que qualquer casa Que qualquer poupança Que qualquer aplicação financeira que você tenha Porque se você perder a sua família Você perde tudo Que realmente tem valor nessa vida Tua família Quanto é que vale? Meu primeiro filho nasceu morto Deus me deu quatro Tiago nasceu com a mancha no cérebro Nunca teve uma convulsão Felipe nasceu estéreo Já é pai de dois filhos Roubaram meu carro Já Meu irmão Já comprei mais de trinta carros Eu dei seis carros pra construir igreja Eu dei carro pra irmão meu Que não tem carro Dei carro pra pastor Que não tem carro Porque a minha vida não tá em carro A minha vida tá em gente Porque gente é mais importante que carro Roubaram minha casa Quando eu tava aqui em Itaquera Levaram tudo Os irmãos da igreja disseram Pastor Por que que o diabo levou tudo? Foi Deus que deixou Deus deixou por quê? Porque tudo que eu tinha era velho Deus vai me dar tudo novo E a Janice falou Por que que não roubaram a mesa da cozinha Pra gente trocar também? Porque Deus é bom, querido Deus é bom Meu pai morreu dentro do meu carro E eu disse Papai Deus me mostrou que o senhor vai morrer hoje O senhor tá pronto pra encontrar com Deus? Eu estou O senhor quer que eu faça alguma coisa, pai? Eu quero que cante o oito E eu cantei pro meu pai Cristo Jesus é fiel amigo Ele só Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só Ele só Foi a última vez que eu vi meu pai Mas eu vou encontrar com ele na glória Meu filho teve 23 câncer Eu cheguei de um hospital com ele Ele falou Pai, por que? Eu tenho 27 anos, pai Eu tenho 3 meses que sou pastor E 7 meses de casado Por que que eu tô com câncer? Falei Porque você conhecia os milagres do teu pai Mas agora você vai conhecer os teus milagres Pastor não se faz em seminário, meu filho Pastor se faz em fornalha É espremendo cana Que se faz garapa É espremendo uva Que se faz vinho É espremendo azeitona Que se faz azeite É espremendo mirra Que se faz perfume É espremendo um menino Que se faz um homem É espremendo um homem Que se faz um pastor E é espremendo um casal Que se faz um casamento Pode? Todo dia eu fui numa igreja Uma irmã cantando Deixa Deus amassar o barro Para fazer um vaso novo Deixa Deus amassar o barro Para fazer um vaso novo Deixa Deus te amassar Ele quer te transformar Deixa bonito Aí quando Deus começa a amassar Ai Jesus não amassa não Que eu não estou me aguentando Ai Jesus não Ué A Bíblia diz que assim como o ferro Com o ferro se afia O homem com o homem se afia Deus está usando essa mulher Para te afiar E está usando esse homem Para te afiar É melhor afiar logo irmão Senão vocês vão ficar tendo atrito A vida inteira Até aprender Amém Porque quem ama Conhece a Deus E Deus o conhece Amém? Segure a mão da sua esposa Novamente Olhe bem dentro do olho dela E diga um para o outro assim Diante de Deus E destas testemunhas Novamente Eu te recebo Com minha esposa Meu marido Para te amar Para te amar Te querer Te ter E te conservar Até que a morte nos separe Para isso Eu te dou A minha palavra Eu te amo Não só hoje Mas sempre Não só um ano Mas sempre Não só um mês Mas sempre Não só um dia Eu sempre vou te amar Agora Agora Última coisa Quando você chegar em casa Hoje querida Você vai tomar um banho E não vai colocar Camiseta de vereador Pedindo voto Nem de congresso Manda fogo senhor E o fogo nunca vem Você vai colocar Uma camisolinha Transparente Curta E vai fingir Que está dormindo E deixa metade de fora E o marido Não vai entrar Pelo lado da cama Você vai entrar Pelo pé da cama Assim Me dá um microfone Aí Tiago Tá com som? Eu quero ver Se o pastor Sabe fazer Agora que eu quero ver Isso é gatinho Isso é gatinho Vamos ver Esse morenão aqui Esse morenão aqui Com essa gata Que você aguenta Com esse material todo Aí Tiago Querido Nós pentecostais Somos muito do fogo Mas nós Não sabemos ser românticos E casamento Não vive de fogo Casamento Não vive só de oração Casamento Vive de presente Vive de carinho Vive de diálogo Vive de educação Vive de olho no olho Vive de transparência Viu? A Bíblia diz o seguinte Se andarmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão Um com o outro E o sangue de Jesus Nos purifica de todo pecado Isso quer dizer o que? Que casamento Não pode ter segredo Tem que andar na luz Tem que andar na luz Porque o casal Que tem segredo No pacto com o diabo Janice sabe Minhas contas Minhas senhas Do iPad Do iPhone Do WhatsApp Do banco Porque eu não tenho segredo Para a mulher que eu amo Eu confio na mulher Que eu amo Tem que haver transparência Tem que haver diálogo Tem que orar querido Mas não é só em público Você tem que chegar em casa Pegar na mão da sua esposa Eu vou dizer Bendita hora Senhor Que tu me deste Essa mulher Louvado seja o teu nome Pelos filhos Que tu me deste Meus filhos moraram 16 anos nos Estados Unidos Eu não podia orar com eles Sabe o que eu fazia? Eu agelhava no quarto Na cama vazia deles Colocava a mão No travesseiro de cada um Eu te abençoo Meu filho Eu te abençoo Que o Senhor te guarde Que o Senhor te enche do Espírito Quando eles se casaram Antes de sair Eu orei com cada um deles E eles disseram Pai Qual foi o texto Que o Senhor leu Para a mãe No dia do casamento Que eu quero ler também Porque a Bíblia diz Em João 5 Assim como o pai é O filho é E tudo que o pai Faz assim E faz o filho Ame Diga que ama Seja carinhoso Ai eu não fui criado assim Meu pai nunca falou Para minha mãe Que me amava Eu nunca ganhei presente Está na hora de mudar querido Está na hora de mudar Vai morrer a vida toda igual Quem não muda Quem não muda Nunca é abençoado Porque a vida É feita de mudança Eu nunca vi meu pai Dizer para minha mãe Eu te amo Mas eu digo Eu nunca vi meu pai Dar um anel para minha mãe Mas eu dou Está na hora de mudar Está na hora de mudar O ministério reuniu Sabia doutrina Sabia doutrina Sabia doutrina Sabia doutrina Mas não sabia misericórdia Sabia doutrina Mas não sabia visitar Ajudar Encorajar E dar a mão Que evangelho é esse Porque se você não amar essa mulher E se você não respeitar esse homem Teus filhos não vão respeitar Teus filhos não vão ser crente não E a igreja do Brasil Está fadada ao fracasso Se nós não protegermos E amarmos nossa família Olha os gay aí fora Olha a ideologia do gênero Olha os satanistas Fazendo passeata na paulista A única coisa que pode salvar esse Brasil É o nosso amor pelas nossas famílias É o amor da igreja um pelo outro É o amor que vai fazer diferença Porque Jesus quando quis salvar o mundo Salvou através do amor Dando a si mesmo Porque quem ama dá Dá, dá e dá O diabo é que veio para matar, roubar e destruir E eu não posso matar, não posso roubar, não posso destruir Eu não posso machucar, eu não posso destruir Eu não posso abandonar minha mulher Eu não posso deixar meus filhos ao léu Eu não sou diabo Eu quero ser igual Jesus Que ama, que dá a vida Que está disposto a morrer A servir A deixar a glória Para fazer o outro melhor É isso que Deus quer de você Senhor, faça uma ideia da trabalheira que eles tiveram hoje E durante esses dias Para levantar o dinheiro Para trazer aqui Também faço ideia das críticas Das que ele que não entende Quando a gente cobra para fazer uma reunião como essa E alguém critica Diz que está caro Diz que a igreja está explorando Ah, pai amado Mas se tu transformares pelo menos um casal hoje aqui Já vai valer a pena Abençoa Abençoa cada casal que está aqui Que Deus te abençoa cada casal hoje em dia Que Deus te abençoa cada casal hoje em dia Espírito Santo E se você crê Amém 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 Deus abençoe Não coma demais Porque tem sobremesa quando chegar em casa Abençoa cada casal hoje em dia 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 Abençoa cada casal hoje em dia